Voltamos a apresentar a fantástica exploração descendo a pé a estrada velha de Santos ou os caminhos do mar. Terceira e última parte, visitando o enigmático Casarão de Pedras, intitulado o Rancho da Maioridade e também o belíssimo Mirante Padrão Lorena. No princípio, ainda em eras pré-históricas, os nativos silvícolas desta terra transitavam pelos caminhos de mato pisado da Serra do Mar, os famosos Piabiru Menores. O caminho mais conhecido por estas bandas era o famoso Caminho Piabiru-Tupiniquim, trilhado principalmente por índios guaianas. Em um segundo momento decisivo de nossa história, dois náufragos lusitanos chegam às margens da praia, da região de Guaió ou Guaiaó. Eles sobem a Serra do Mar pelo caminho nomeado pelos índios e fundam lá no alto, no planalto, a primitiva vila de Santo André da Borda do Campo. Apoiado por uma índia, filha de um cacique, chamada Bartira, terá com ela o seu primogênito que dará o nome de André. Em um terceiro momento recortado de nossa história, o capitão Martim Afonso de Souza entra em cena e funda a Capitania de São Vicente. Ele também subirá a pé à Serra do Mar, apoiado pelos misteriosos João Ramalho e Antônio Rodrigues, ambos amasiados com índias. Filhas de caciques famosos como Tibiriçá e Caiobi. O capitão conhece a vila de Santo André da Borda do Campo e também a aldeia em Ampambuassu, na colina de Piratininga. Na fantástica sequência dos primeiros acontecimentos, os jesuítas em seguida instalam-se na mesma capitania e desenvolvem um minucioso trabalho educacional e religioso com alguns silvícolas da terra. José de Anchieta também subiu pela mesma Serra do Mar, pelo caminho do mato pisado, agarrando em cipós, ficando admirado com toda esta região imensa e comparando estes lugares com o paraíso perdido bíblico. Tal é a fartura destes lugares. E a posteriori também em recortes, no decorrer de aproximadamente dois séculos, o capitão militar Bernardo José Maria de Lorena vai ser o primeiro governador a mandar pavimentar o famoso Caminho do Mar para facilitar o acesso do litoral aos altos campos de Piratininga. deixará ele gravado para sempre, na linha do tempo da história, o seu nome aqui na Serra do Mar. וא sinta-se ao lado, por favor. aí acompanha o sistemaräc Anybody overlá навcámos son肘 e Vamos lá. 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 das ruínas da calçada pavimentada em pedras do Lorena e alcancei outra enorme casa, encrustada em pedras de imponência acastelada, chamada de Rancho da Maioridade. O agradabilíssimo percurso, sempre embalado pela sinfonia de pássaros e também de insetos, foi revelando para mim uma paisagem ainda mais preciosa que meus olhos já haviam contemplado. Ao longe, avistei uma belíssima casa de pedra, onde existem, neste estabelecimento, os ares aristocráticos, típicos das almas apolíneas dos europeus antigos, que sabiam harmonizar os ares e também os ambientes da natureza, conjugados com uma arquitetura ideal, combinando madeira, tijolos, cerâmicas, muitas pedras de granito com formas adequadas ao contexto por aqui observado. A antiga e famosa Estrada da Maioridade, antes mesmo de estar concluída, esta nova rota já tinha nome conhecido. O andamento das obras foi prejudicado pela eclosão da Revolução Liberal Maçônica, que por ironia era chefiada pelo ex-governador Tobias de Aguiar, marido de Domitila de Castro e Silva. E o mais irônico é que ele mesmo se empenhou bastante na sua própria construção. Neste ponto privilegiado do percurso da Serra do Mar que estamos caminhando, parei no mesmo mirante, onde muitos viajantes no passado paravam também, para uma bela contemplação da cidade de Santos. A paisagem me inspirou a também pintar uma paisagem em olhos sobre tela. Para isso, usei o próprio lugar como fonte de inspiração primária e também usei um esboço do quadro do pintor Apolíneo, o genial artista Oscar Pereira da Silva. Artista de perfil Apolíneo, empenhado em retratar com muito talento, orgulho e maestria todos os temas da nossa própria história. É muito importante que a gente entenda o que a gente está fazendo aqui neste arquivo e neste vídeo. estamos fazendo um passeio de reconhecimento de espaço e de terreno aqui na Serra Velha de Santos, ou Caminhos do Mar. Eu estou agora aqui no Padrão Lorena, que é um ponto importantíssimo deste passeio. Para mim, um dos pontos mais importantes de todo o percurso. Eu estou aqui exatamente onde os primeiros viajantes, os tropeiros, as primeiras pessoas que subiam a Serra do Mar, paravam no primeiro momento para contemplar todo o espaço do litoral que fica abaixo aqui da Serra do Mar. Então, esse é um ponto privilegiado. Pintores famosos retrataram esse local aqui, esse lugar. Viajantes famosos do século XVIII e XIX passaram por aqui em expedições científicas e tiveram aqui o seu momento de descanso, contemplando esta paisagem incrível que eu estou apresentando para vocês no decorrer do documentário. Aqui é o Padrão Lorena. Lembrando que ele é parte, de uma certa forma, ele é parte do caminho do calçadão do Lorena. A gente vê aqui duas divisões aqui de chão. Essa aqui é uma mais recente e aqui é uma mais antiga. E aqui desse lado, mostrando aqui agora rapidinho, aqui a gente tem a muralha com esses azulejos aqui de época, bem legal, personificando então esse local incrível que a gente está apreciando hoje aqui. Então, o Padrão Lorena, que foi bastante pintado e fotografado por viajantes, por turistas antigos, era um local realmente assim onde as pessoas paravam aqui para contemplar então toda essa panorâmica aqui do litoral que eu estou mostrando para vocês agora com bastante exclusividade. E o que a gente tem em frente aqui? Esse é o ponto onde a gente contempla especificamente a cidade de Santos. Ali a gente vê o Porto de Santos, o Monte Serrat e aqui, como eu estava comentando com vocês, a gente vê também o Guarujá, as montanhas do Guarujá, da Ilha do Guarujá ou da Ilha Guaimbé, como queiram. Então, é interessante que daqui a gente consegue fazer toda essa contemplação de uma parte do Guarujá ou da Ilha de Santo Amaro, a cidade de Santos e o Porto de Santos, que é enorme, Monte Serrat e um pedaço também de São Vicente, que era a antiga Capitaninha de São Vicente, que fica nesse canto aqui. Dá para a gente ver aqui também o Morro do Voturuá, do qual já tem um vídeo aí no canal. Daqui também, num dia mais claro, a gente pode ver também a Ilha do Urubu, que é sábado, que é bem legal. E mais na ponta lá, o Morro Chichová-Japuí, que também tem um vídeo aqui no canal, um arquivo que vocês podem estar depois acessando, aonde eu discorro lá sobre a lenda e a história do Monstro Hipopiara, que foi descrito lá pelo Péro Magalhães Gândavo. Mas aqui onde eu estou, voltando agora, eu estou contemplando com vocês o local e contextualizando também com a história. Então, aqui é um ponto onde os viajantes escreviam também e narravam em seus diários de viagens esse local aqui com bastante detalhes. passaram por aqui o viajante francês Auguste de Saint-Hilary, passou por aqui com sua expedição científica, esse viajante francês que era botânico, que era naturalista. E aqui também passou por aqui a expedição de Barão de Langasdorff também, onde registra em seus diários, então, esse local. O pintor Thomas Ender também passou por essa região aqui. Toné, pintor Toné da expedição de Langasdorff também passou por aqui. Debré passou por aqui. O imperador Dão Pedro I, o príncipe Dão Pedro I, passou por aqui também. E uma série de pessoas famosas, como Fagundes Varela, o poeta Fagundes Varela, passou por essa região também, onde ele também pega a inspiração para escrever o Evangelho nas selvas, porque Fagundes Varela era um andarilho e ele fazia muito esse percurso de São Paulo de Campos de Piratininga até Santos. E ele descia pelo calçadão do Lorena, isso que é legal. Muitos barunianos, estudantes do Largo de São Francisco, se aventuravam e se embrenhavam por esses locais e descreviam em seus poemas, em seus textos, toda a nostalgia da Serra do Mar. Esse é um local privilegiado que, no longo de quase 500 anos de história, vem ilustrando livros, vem ilustrando álbuns de fotografias e muitas aquarelas e pinturas também. A Serra do Mar não é para amadores, que é isso aqui, é a grande muralha que sempre desafiou não só os lusoportugueses que vinham para cá, mas os próprios índios que já viviam aqui, não só no litoral, mas também lá em Piratininga, no alto do Planalto. Falando sobre os índios, essa região toda aí era conhecida no passado como Guaiaó ou Guaió, que é a terra da fartura também, porque aqui é uma região que tem toda a acessibilidade ao mar, onde há uma infinidade de alimentos, de mariscos, de peixes, de ostras, etc. Então é bem legal, a história é ampla, não vou me estender muito, porque senão posso até me perder na minha fala. Mas então, contextualizando e mostrando, estamos aqui no padrão Lorena, que é uma calçada bem bonita, que tem uma panorâmica bem legal. Apreciamos aí os azulejos que foram colocados aqui, provavelmente em 1922, quando foi feita a primeira revitalização da Serra do Mar, isso que é bem legal também. E o mais legal agora também é mostrar aqui o rancho da maioridade aqui, que é essa casa que é assim, seria a casa que eu compraria para mim se eu tivesse dinheiro, uma casa nessa proporção, nesse estilo e nesse lugar. Então a casa que eu sempre cobicei, a minha casa própria que eu sempre cobicei, seria essa aqui, nesse padrão, toda de pedra, evocando então aí toda essa arquitetura da qual tem um grande apreço, então isso também é bem legal. Então é isso, essa é a casa que eu tenho um grande apreço por essa arquitetura, e o interessante é que em volta dela, aqui nesse campo, a gente tem alguns azulejos também que ilustram os primeiros viajantes europeus que passavam por aqui, as tropas, os tropeiros, bandeirantes passaram por aqui, porque esse é um arquivo de caminhos, nós estamos falando o tempo todo de caminhos, caminhos que se entrecruzam, caminhos que não tem passado e também não tem futuro, por quê? Porque todo caminho, ele é sempre presente, a gente passa por ele e a gente faz as nossas evocações em memória, lembrando da história, sempre no presente, por mais que eu esteja falando do passado, eu estou no presente, então todo caminho é sempre presencial, por mais que ele evoque um passado, ele é presencial, porque é no presente que a gente vasculha a história e toca então aí em tudo aquilo que precisa ser tocado em termos de assunto, né, para poder discorrer com vocês aí. Então, fechar com vocês aí essa panorâmica aqui do padrão do Lorena, que é um ponto que a gente parou, né, quero fechar com vocês então. toda essa varza do litoral aí, ó, todo esse mangue, essa varza, essa paisagem, apreciando aí com vocês, então, tudo isso que eu tenho para mostrar hoje aqui no canal Legiões de Apolo. Mirante principal da calçada do Lorena, ou antigo padrão Lorena, olho sobre tela do artista Oscar Pereira da Silva. No ano de mil oitocentos e quarenta e seis, o imperador Dão Pedro II e a imperatriz Dona Tereza Cristina, em visita à cidade de Santos, partem para a cidade de São Paulo de Campos de Piratininga, utilizando-se da antiga estrada da maioridade, a mais importante estrada da província antiga. Foi exatamente na manhã do dia vinte e cinco de fevereiro de mil oitocentos e quarenta e seis, que o imperador e sua comitiva partiram em caravana para São Paulo de Campos de Piratininga, utilizando-se, então, da chamada Estrada da Maioridade, dando ares de nobreza a este que era o mais importante empreendimento de época desta província. Nesta mesma época, um viajante norte-americano chamado de Samuel Greene Arnold, por ocasião de sua viagem em dezembro de mil oitocentos e quarenta e sete, fez apontamentos significativos sobre o mesmo caminho. O antigo caminho que estava desfeito sobe pela Serra do Mar, geralmente entre uma margem alta e um valezinho coberto de muitas árvores, com algumas lindas cascatas. Fora antes terraplanado, mas agora está destruído. As árvores frondosas caíram sobre ele. A terra desmoronada impede o trânsito. A terra desmoronada impede o trânsito, ou profundas escavações produzidas pelas enxurradas das chuvas, ou atravessam, tornando uma passagem bastante difícil, até mesmo perigosa. Dizem que a distância de Santos a São Paulo de Campos de Piratininga é de aproximadamente nove léguas. De lá até aqui, gastamos doze horas de caminhada. Na verdade, existem dois caminhos. O antigo está pavimentado e é o melhor neste tempo, mas é muito ígrime. O novo está pavimentado só em alguns trechos e em outros está macadamizado. É mais largo e menos empinado, mas se acha horrivelmente estragado pelas chuvas e tempestades. Num ponto está interrompido e tivemos que voltar pelo antigo caminho. Estamos finalmente em Santos. Somaram-se ao todo seis horas e meia de larga, trabalhosa e penosa peregrinação. São 1 No ano de 2005, fiz uma incursão rápida, monitorada por esses mesmos lugares, mas naquele dia estava chovendo bastante e também o nevoeiro dificultou a nossa visão das panorâmicas incríveis aqui nestes mirantes e nada pudemos registrar. Mas hoje, amadurecido no contexto deste lugar, estou tendo a oportunidade de explorar em detalhes esta casa curiosa de arquitetura acastelada, bem agradável aos meus gostos estéticos. A gente explorou um pouquinho, conheceu um pouquinho aqui o rancho da maioridade. Esta casa é incrível, fantástica, toda encrustada em pedra, bem legal, com uma arquitetura fantástica. Aqui está a mão do gênio Victor de Bougras, que foi um arquiteto francês, que elaborou este monumento aqui. Este e os outros que tem aqui, a gente vai estar voltando aqui para filmar os outros também. Mas não pode esquecer isso daí, a mão do artista Apolínio, que conseguiu fazer, elaborar isto daqui, conseguiu conceber a ideia desta arquitetura que a gente está aqui apreciando, aqui com bastante exclusividade aqui. Uma arquitetura ímpar, uma arquitetura muito nobre, toda em pedra, contemplando aí aquilo que não precisa nem falar, eu já mostrei para vocês aí, né, que fica aí à nossa frente, que é o litoral, que está todo aí embaixo. Todo este pedaço aí, ó, tudo isso daí, lá no fundo, né, é o litoral santista, ok? Então, a gente vai estar encerrando, eu vou precisar esperar agora a nossa condução para voltar, para subir a serra, e vamos saindo de fora devagarinho, eles já estão chegando ali, ok? Então, vem comigo aí, e vamos encerrar, então, esta filmagem aqui, nesta casa incrível, nesse local incrível aqui, que é o rancho da maioridade aqui, que eu estou apresentando para vocês hoje aí, com bastante exclusividade aí. Olha que bacana. Ficou aí, então, os aspectos aí da casa. Pude observar em seu interior, obras de artes de grande valor, em azulejos, representando muitas cenas históricas, aproveitando este mesmo cenário, como a passagem dos dois imperadores, D. Pedro I e também D. Pedro II, e também cenários interessantes do centro histórico de Itanhaém. Confira aqui nesta mesma plataforma da Biblioteca Legiões de Apolo, vídeos filmados no centro histórico de Itanhaém, percorrendo passos importantes dos jesuítas, visitando a cama de Anchieta e o centro histórico de Itanhaém. O mesmo cenário é representado aqui em azulejo, em cima de um banco de pedra, entre outros detalhes interessantes, que acabam fugindo até da minha própria abordagem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL